Blog do Sena, estamos aqui com o seu César Nery, diretor da Copimax. Seu César, tudo pronto para a exposição? Estamos aprontando aqui, né? Uma atividade intensa aqui no Parque de Exposições, muito trabalho organizando o parque. Há cinco anos a gente não tinha exposição com a pecuária, o parque estava assim um pouco desestruturado para fazer um evento como esse, mas nós estamos aqui bastante adiantado nas obras, a limpeza do parque, pintura, recuperação, recuperação da parte do piso, do parque, que estava muito estragada durante esses anos, não vinha fazendo uma anotação adequada. E está tudo caminhando, né? Acredito que nós não teremos nenhuma surpresa daqui para lá. Tudo feito de forma antecipada, né? Sim, feito de forma antecipada. E aí nós estamos aí com essa estrutura, com várias programações, rodeios, parques de diversões, shows à noite na área de eventos. E o mais importante, esse ano tudo será gratuitamente. É uma exigência, inclusive, das pessoas que patrocinaram a exposição, que foram grandes patrocinadores, como o governo do estado, a prefeitura local, uma verba do deputado Valdendor Pereira. Isso é possível, então, a gente fazer essa exposição, uma exposição grande. Não é só para a conquista, é para a região toda. E digo mais, não é só para o estado da Bahia. Outros estados virão. O estado de Minas Gerais, que é o nosso vizinho aqui, o Sergipe, vem gente desses estados todos. E tem essa novidade, né? É gratuitamente. A única coisa que as pessoas vão pagar para ter acesso ao parque, se quiser se divertir no parque de diversões, é pago. Porque é uma empresa que a gente contrata para ficar aqui somente esse ano, nos dias da exposição. E o parque também, né? Está aí de volta, né? O parque de... Diversões. O parque de diversões. O parque de diversões vai estar aqui. E ele vai ficar somente nos dias da exposição agropecuária. O povão quer saber. Show também? Show. Nós teremos show durante três dias, né? Três dias nós teremos show. Gratuitamente também. Viu? Isso é bom que se lembre que os shows serão gratuitos. A gente quer retornar a essa exposição com esses apoios que nós recebemos. É trazer para a população de conquista a oportunidade de eles poderem vir ao parque sem ter uma desculpa de que não vem porque vai ficar caro para vir. Então, é tudo gratuitamente. Relembrando aqui as parcerias, né? Sem a parceria, sem as parcerias, sem a Copimar conquistou e viabilizar a exposição. E é hoje retornando com o apoio desses parceiros, né? Com certeza. Veja bem. A exposição agropecuária aqui hoje já é um evento muito complexo, né? É um evento que você tem várias atividades aqui econômicas, né? Tem indústria, tem agropecuária, tem o setor de serviço, tem o aspecto cultural, o aspecto da diversão. Então, é um evento muito complexo. Numa cidade grande, que cresceu muito, as pessoas que viram para cá, é muita gente que vem para o parque. Então, é uma festa complexa, cara, e que só é possível fazer isso se a gente tiver parcerias importantes, como nós estamos tendo esse ano. é talvez a primeira vez que a gente está tendo o apoio mais significativo desses parceiros que eu já falei, governo do Estado, a Prefeitura Municipal e o deputado Valdendor que deu essa verba importante para que a gente pudesse realizar. A gente só vai poder fazer essa festa por causa desses apoios. Sem esses apoios, a gente não viabiliza esse evento. Veio, retornou para ficar a exposição? Pela cooperativa, sim. Se depender da Copmac, a exposição será, a gente já pode marcar a próxima data. A gente precisa agora reafirmar, não só com esses parceiros que eu já falei, mas com a comunidade como um todo, o comércio, os empresários, muitos estão aqui também patrocinando a exposição para vender a sua marca, participar do evento. e como são muitas empresas locais, essas pessoas certamente que vão ter interesse em apoiar a exposição agropecuária porque é um evento e os recursos e a riqueza fica na própria cidade. Então, essas empresas locais certamente que terão muito interesse em nos ajudar nessa e nas futuras exposições agropecuárias. Para finalizar, faça o convite à população. Convido a todos da Bahia, não só de conquista, mas da Bahia toda, que venham à exposição agropecuária que começa a partir do dia 5 a 9 de junho, numa data diferente da tradicional, porque é uma data que a gente só pode fazer dessa vez, com um clima agradável, com o clima de conquista, diferente de março, que é um tempo um pouco mais quente e que todas as pessoas vêm e vê essa grande festa num parque que é o parque mais bonito da Bahia e que as pessoas se divirtam e façam negócios e se divertam e se divirtam aqui bastante aqui na nossa exposição agropecuária.